Salve galera, mozucão! Trazendo pra vocês mais uma vez um vídeo de Rapid Rasp Dessa vez vai ser Fire Elemental em Ancramon Tem uma tumba ali à direita da cidade, conforme eu tô mostrando no vídeo Pra entrar tu vai precisar de um Scarab Coin Assim que tu passar ali pelo Scarab Coin tu desce a primeira escada E tu tá na Hunt A Hunt ela é bem simples, ela consiste mais na parte direita, sul da tumba Tu vai fazer a rotação e tu vai matar cerca de 100 Fire Elemental A cada 7, 10 minutos Então é mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10 tu completa o bestiário Também ali no sul esquerda da rotação tem 3 Fire Devil Então se tu não fez ainda dá pra dar uma adiantada no bestiário de Fire Devil Inclusive vai ser o próximo vídeo que eu vou postar Valeu, espero que tenham gostado Tchau! 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 Tchau!